Sou Pue Ralu Sou Pue Ralu Sou Pue Ralu Ela é lá cá quer molhar o drip Ela fala que eu tô sempre a fio Admito que eu gosto da bicho Paga sushi vamos chamar fixe Faz e fica vai morrer no piso Não questiones aceito o convite Tão em Londres tá tipo não é fio F**k gang é dona da s**t Me diziam que eu sou da miséria Hoje em dia niggas fazem vénia Muitos falam que são bonos Mas não sabem quem nós somos F**k gang Pede logo já tem mais rico mais caro Trapido f**k baby mata só claro Baby eu tô nem me s**t Faz cash cash Baby eu tô nem me s**t Faz cash cash Eu tô nem me s**t Sou genial Sou muito, sou muito, sou muito, sou muito leal Eu tenho gênero e me chamo a cristal F**k gang é real O original Bad bitch Chama nega tá party Bad bitch Sou gay eu não me c**t Bad boy Tudo bem é da s**t Trip start Family like no trick Gangstar E é toda em ma trick Bitch me disipeliza os tu peces Não me enganava sem querer se trouxe Rory na brinda sem na vez sofre Atropada resolução a corrada Sou muito caro Flow muito raro Hey Gang Bwaw Eu tô na moda Focando n**a que me incomoda Se eu tenho faquiz mula na minha rota Porque a minha giga que está na moda Hoje eu tô no moda Focando n**a que me incomoda Se eu tenho faquiz mula na minha rota Na minha rota Já tô bem raro se a f**da tua bitch Levei uma dela esta tipo num viste Só demos a grana fizemos o kit E teve um pesadelo mas tava no espaço É tanto maniago para o meu espaço Ela tá sanhada não sei do que eu faço Mas dia seguinte ela vem no meu quarto E eu tô com a forte pra gastar massa bitch Fá aqui pros n**as que vem contra mim Eu tô assaiando vocês tão dormindo Fá aqui pros n**as que vem contra mim Eu tô assaiando vocês tão dormindo Manda a faca pra essa bitch Se eu tenho faquiz mula na minha vida Como a sua vossa vai pensar Sim meu começo O ai lá é quiso me primeiro dançar chefe Não o ai lá é Mas c'si sempre bicho tem mais quem Foi veio hoje o dia Que eu vou te encontrar meu baby hey Ela só me diga te refei Só põe rolo Esse puto falou tua p*** da tua mãe Não me toca se ai n**** Oito muito fly bitch f*** Puto te se meto com uma vibe soa Desse vez das ele nesse rei 2 e 3 sou só uma tomo pausa mas que bom Já não falo teu talento enquanto é dizer tem o tom Veja na rua que eu já deu um livro mais caro Beto pra que me imenso só claro Beto pra não me imagina Mua da f*** a s*** Beto pra não me imagina Mua da f*** a s*** É a minha Gay Produx